Paramos aqui né, a gente foi ver a freia, agora a gente vai ir ao Rai, vamos lá. Cara, essa aqui é muito linda, pelo amor de Deus. Dá pra matar ali? Não dá não, bora. Cara, aquilo é um dinossauro mano, não tem roubo dinossauro. Aquilo é um dragão mano, pelo amor de Deus. Agora partiu, é o Rai. Com licença senhor, posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve. Nossa, que físico impressionante. Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagina. O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquino que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável, será que... Desculpe a intromissão. Ah, sim! Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera. Se você é o Ratatosker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatosker verdadeiro. Já o Ratatosker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tão culpado! Meu Deus! Sua árvore é? Sim. Minha árvore. Venham. Vou mostrar. Caramba! A gente vai pôr Nilführein, porque eles não põem Alfheim. Ah, por isso o bom mestre Broc precisava de uma semente de Alfheim. Vocês claramente têm assuntos importantes... Aí nós vamos pra Alfheim mesmo. A semente que vocês acharam libera Nilführein, um reino muito antigo e meio pegajoso. Nilführein, ele é... Associação secundária. Svartalfheim continua à disposição, se tiver assuntos pendentes na terra dos anões. Beleza, não. Eu vou pra... Elfheim que é a missão mesmo, beleza? Bora lá. Sim? Durante a viagem, talvez você possa me contar sobre sua visita anterior à terra dos elfos. Claro. Beleza. Mano, é muito louco, né cara? Ela foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu tempo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de elfos escuros pra chegar até a luz. Vocês interferiram na guerra dos elfos? Não por escura. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os elfos escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia. Quando liberamos a luz, os luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alfheim. Pareciam, é? Cara, é muito bom essas histórias que eles contam assim, sabe? Caminho, o segredo de Groa. Iniciado. Já faz tanto tempo. Não sei pra que lado o templo tá, mas é lá que a gente vai encontrar o santuário da Groa. Cara, aqui é muito louco, velho. História partida. É, não é fácil de consertar isso. Entendi. Tá bom, pra cá mesmo, vai lá. Vejo que os elfos continuam em guerra. É? Coisas não são melhores em Alfheim. Opa. Coisinha aqui embaixo. Ei, o Fingu Winter pegou Alfheim de jeito. Não. Tempestades atingem os desertos de Alfheim antes do Fingu Winter. Baú aqui. Beleza. Pessoal, só pra avisar. Esse aqui tá sendo gravado em 4K, tá? 4Kzinhos pra vocês. Nossa Senhora. O negócio tá feio aqui. O deserto vivo. O deserto vivo. Tem que voltar? Acabou por aqui. Até aqui, ó. Calma aí, tio. Meu Deus. Tá sofrendo. Baú. Já foi um. Vou encaixar o outro. Dois. Ah, três. Bom, não tô achando o terceiro. Por cima? Mas o meu carro tá pra cá, então? Tá pra cá? Ah. Pronto. Cadê? Pra cá. Beleza. Tá, meu amigo. Só estamos pegando uns baús Norn. Já vamos. Meu pai adora espólio. Maçã de idum. Ah, tudo bem. Eu volto por aqui? Ou não? Não, tem que dar a volta. Bora. Olha ali, ó. O irmão da Freya? Isso. Aquele lá é farinha de outro saco. Nossa, não foi. Eu vou pegar mais perto. E aí, amigão, beleza? Por que você tá me olhando? Os olhos de Odin? Fica morto aí. O cara tá muito louco aqui, velho Ah entendi, entendi Ah mas de novo Cuidado com o que explode Olha agora Pega Vai pra cá ou pra lá? Vai pra lá O negócio tá violento aqui Não é pra cá no caso mas Deve ter coisa pra cá Ah mano Pega a filha da mãe Que fim levou tua voz Foi destroçado pelo público Digo, um membro do público Ah, Thor Entendi Ataque ruim com o leve Ataque ruim com o leve Ataque ruim com o leve Acho que ele dá mais dano Pô cara Se for pra escolher Vamos preferir isso aqui Ataque ruim Tá Cadê? Opa Legal, velho Isso aí Bora O irmão da Freyr Qual é o papel dele? Há muito tempo Freyr dos Vanir Viajou até Alphrein Onde descobriu uma terra devastada pela guerra Com os poderes divinos que tinha Ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos Ele é nosso O que eu faço com ele? Eu não vou ficar em Costco Eu não vou ficar em Rolls Eu não irei Morreu. Beleza. Eu sou um engenheiro. Não. Só é otimista, velho amigo. Cara, o negócio tá feio aqui mesmo. Mais um bagulho aqui. Cara, o que é que é que é velho? É melhor deixar para depois. Acho que ainda não temos os recursos para isso. Você quer ter que ter recurso, é isso? É, com recurso mesmo. Bora, bora. É tão alto. A gente veio por cima da última vez. Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo. É um portão mais antigo. Feito para incentivar a cooperação entre os elfos. Mas parece que está vedado há um bom tempo. Eu vou primeiro. Atreus, me diga quando eu estiver na metade. Então, é... O que tá acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino quando Freire estava aqui. Luz e escuridão. Juntas em agonia. Que tal, Atreus? Tá bom, eu acho. Pai, agora é você. Infelizmente, para Alfheim, Freire não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com o Odin. Ele abandonou esse reino e voltou para Valar. Para ser justo, os Aesíli incendiaram ele aquela vez. Caramba! A porta devia ter aberto. Tem certeza que está equilibrado? Tenho. Mas... O reino não tá. Não mais. Pai, tenta puxar para o outro lado. Isso! Isso! Itchir, vai empurrando para frente. É, eu não entendi isso. Muito bem, Atreus. Vamos. Beleza. Algo por aqui. Minha nossa. Tempo da Luz. Tempo da Luz. Tempo da Luz. Tempo da Luz. Olha o gráfico que tá muito lindo, velho. Acima da porta tem um cristal de luz. Vamos embora. Que barulho é esse? Não tem por que estragar a surpresa. Que surpresa? Vamos lá. Nossa! É a Luz! Ai! Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim. É o fim do Winter, você acha? É claro. Deixou a Luz instável. Então a base desse Poço de Luz é o Lago das Almas. É. Depois da criação dos Nove Reinos, almas começaram a se concentrar naquelas almas. Quando os elfos descobriram o potencial dele, fizeram tempo para usar essa energia. Foi um grande sucesso. Muitos deles ficaram viciados no novo poder. Foi assim que os elfos e os luminosos surgiram. Por que não quebra não? Cara, mas aqui é muito lindo, velho. Pelo amor de Deus. Não. Tem que ter que ficar azul. No caso aqui eu tenho um jogador. Tem que ter um ângulo? Ah, tem que ter um ângulo. Muito bem. Mas acho que nossos amigos elfos luminosos não vão gostar muito. Não mesmo. Falando em elfos luminosos? Deixa eu falar com eles de novo. É o melhor deixar esses dois cuidados. Ah! Calma! Bom! Caramba! Ah, tá! Ele é muito mais forte Se não, bora Legal Ela é muito linda aqui, velho Esse champ é muita onda, cara Bote Caramba, mas é muito da hora, né, velho O templo tá tão diferente Tava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia Da última vez que a gente veio aqui Esses elfos usam a luz de Altheim Para aprimorar o tempo E pelo visto eles também Com certeza parecem mais perigosos Do que da última vez Essa era só a infantaria Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir Ótimo Obrigada por avisar Então se esses elfos usam a luz para construir portas E ficar mais fortes O que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem Para eles os recursos naturais de Altheim São sagrados A luz principalmente Sim, os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso O deserto de Altheim Virou um terreno de tempestades Logo depois da criação deste templo Muito, muito bom ver as histórias do Mimmy Tem pedra do anoitecer lá em cima Vamos ai Deixa eu subir aqui rapidinho Mimmy Você entende esses poemas? Sempre há significado Se você procurar bem cara O olhar é seu Tá Errei Deve ter uma visão menor da pedra do Altheim Mais elfos luminosos a frente Eu cuido disso Não, não parece uma boa ideia Não tio, volta Volta pra frente a merda aqui, bora Olá amigos Saudações Nós viemos em paz Tire Uma classe Ah legal Ataque pela esquerda Vem ataque Morre diabo Talvez tenha para jogar de volta Vem aqui Vem aqui Se Хor Talvez tenha para jogar de volta Isso! Boa! Que isso aqui? Vai embora! Beleza! Esses caras são muito chatos! Agora eu entendi porque continuo lutando. Os elfos escuros querem deixar as almas da luz em paz, mas os luminosos querem continuar usando. Resumindo, é isso mesmo. Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim. E não perda a nossa conta. É um conflito entre os elfos. Pra ser sincero, o lado... O lado que eu acho mais certo é os negros, que eles querem que a da luz não mexa nas almas, né? Eu tô mexendo. Fizeram um monte de portas de luz. Fultificações. É, ninguém queria os elfos escuros mandando em tudo de novo. Tem coisa ali, ó. Espera aí. Vamos aí. Tem como ir pra cá? Cara, deve ter, porque tem mais... Uma... Pra pular aqui, ó. Não, tem não. Opa! Deixa a coisa pra trás. Beleza. Não pode ter que ir pra cá. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Por que eu vou pra lá? Aquilo parece interessante. Como que eu vou? É, acho que por aqui eu caminho. Volto depois. Acho que esse não é o caminho do santuário. Sabemos. Ah, entendi. Desculpem a falta de paciência. Ah, complicado. Ah, entendi. Desculpem a falta de paciência. Pô, não entendi, cara. Desculpem a falta de paciência. Desculpem a falta de paciência. Ah, não usa o astuto do machado, Kratos. O que eu fiz? Entendi o que eu fiz. Beleza. Opa. Punho de grama. Punho do dagão. O dagão. O dagão. Bônus. Pera. Pera ser sincero, Pefiro esse aqui debaixo. Um dia que já primoro ele, já era. Ah, não. Ah, não. Ah, man. Puta. Por que esse aqui vai lá, mano. O cheiro deles é horrível Impressionante Pega Vai que embastado, mano Vamos continuar Bora Aqui é certo? Não Não é Aqui também não é Bora ver Cara, não é Ah, passou a executar Pronto Bora, meu rei Tô que manda Ah, o que que fez? Ataque pela direita Atrás Vai, não vê Puta, eu tô morrendo Beleza Bom, calma que tem coisa pra cá Sabia Tá fazendo uma bela coleção de poemas Porque a surpresa Meu povo é conhecido pela cultura Surpresa não A preço Boa É para recuperar a vida Boa 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 Do outro lado Do outro lado É para lá Calma aí Calma aí Calma aí Nossa, porque ele sabe mesmo Pular Ah O que que ele ia pegar Achei Beleza Boa Beleza Bora Boa Opa Tem algo para cá Ih Tenho algo para cá Qual é o caminho? Calma aí Ai gente Eu vou aqui rapidinho Ah Ah Esse é o caminho certo Calma aí Tem um volta aqui Entendi, camei, camei Eu acho que não é isso não Calma ai Opa, errei Não entendi Não entendi, mano Calma ai, calma ai Tem que balançar isso Consegui, legal Entendi, tem que ser de momento certo Isso Cai um baúzinho pra nós Já o era Espera ai, é que tu tá falando? Liberação marcada por Runa O místico não nos viu Tem pedra do anoitecer no chão Nossa, legal A gente pode continuar por aqui Pai, aqui O que? Lá vem eles Faça o necessário Luminoso na esquerda Não, não, aqui Legal Ah, mano, morreu Morreu Não, tem outra pedra Isso Atrás de você, cuidado Vem Que merda Que merda Quase Não, mano Pode não Desgraçado Não entendi como eles passam pontes de luz Olhem essa estatua Esses cristais Eu vi eles nos elfos também Entendi, eu acho E se essa estatua cair sobre o abismo? Pois é Calma ai Antes de fazer isso Não, aqui não dá pra ir Não dá pra ir Vou te ver daqui Dá pra subir aqui Olha, a base tá fraca Meu pai consegue empurrar isso fácil Bora então Minha nossa Os cristais fazem as pontes de luz Mas agora os elfos luminosos usam eles Espertos Quase lá Deixem comigo Vai, Tyr Acho que ele começou a gostar do vandalismo Logo, logo ele vai distribuir peças de cerâmica Vamos continuar? Vamos Isso que mais Opa Opa Então um, dois Onde tá o terceiro O terceiro tá pra cá, tá pra cá Opa Opa Opa, hoje vai bem É, não é nada pra cá Só não tá aqui Mas tem um aqui Ou, não tem Tem um aqui Olha, ali Tem outro Cadê outro? Ah, tá um aqui Outro ali Outro aqui E outro Ali, beleza Vamos Pronto Ah, não foi Tem que ser rápido Tem que ser assim primeiro Um Um Ah, não, não Acha, não Não Nossa, é mais rápido É que eu Demorei aqui Um aqui Um aqui Um aqui Foi, né? Não, mano Como que não foi? Ah, mentira, errei ai me derrei aqui frasco de dromel sangrento beleza bora cara aqui é muito lindo vei olha os elfos 90 quase quase não você tua nada a 2 a 0 1 Vem! É! Merda! Ah! Morri! É! 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 Cara, é muito difícil mano! É muito difícil! Tô na parada um pouquinho longe ai né, foda a merda, vou testar com a lâmina. Deixa só eu... Lâmina. Cara, onde que é a habilidade? Nossa, o que é? Posso tornar? Não. Ah, eu posso pegar a habilidade, pô. Eu que tô moscando, ó. Vem aqui na lâmina aqui rapidinho? Pode ser. Vem aqui. Beleza. Beleza. Esse aqui é bom. Esquivar esse dedinho. Beleza. Conta esse, boa. O Atreus. Beleza. Beleza. Pronto. Agora sim, mano. Tava nem torando. Láfamos. Nossa. Tava nem jogando por aqui. Há. Ah legal. Tudo bem. Tava nem jogando. Tudo bem. Tava nem jogando. Tava nem jogando. Tava nem jogando. Mano, não vira isso, caramba! Ah, eu morri! Mano, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Preciso de vida, preciso de vida! Tô sim de vida! Ah, eu morri! Mano, é muito difícil, cara! É muito difícil com os elfos! Ai, caramba! Bora lá! Prefiro realmente um machado do que... Ah, tá, isso aqui eu não tinha contado. Pô, Tia, ajuda também aí, Tia! Lavamos nós de novo! Tchau! 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 O que é isso? não tem nada não tem nada não tem nada aqui estamos só fazer isso agora Ai, mano. Eu tô usando a porra do... Mano, quase que eu morro pra um, velho. Pelo amor de Deus. É muito difícil, Zelf. Muito difícil. A gente vem daqui... Pra cá, então. E aí, meu rei, beleza? Já era, papita. Bora. Outra porta de luz. Tem pedra do anoitecendo escudo da estátua. Mas vem do rei. Acha que tem como impedir os elfos de se enfrentarem? Se Freyr não tivesse abandonado o menos, Poderia haver uma marca imitida. Mas agora... Será mesmo que a culpa é toda do Freyr? Essa guerra começou muito antes dele chegar. Ele não tinha o poder para curar a terra e acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha. A errada. Talvez para o Freyr. Mas não para ele, necessariamente. Caramba. Acho que todos têm o direito de seguir o próprio caminho. Seja lá onde forem para. É, é para cá mesmo. É, é para cá mesmo. O escudo se moveu. Tá, com muito bacana isso aqui. Por aqui mesmo, tá? Não, está errado. Como é que eu faço isso? A estátua não para de ficar presa na asa. Eu não estou conseguindo quebrar essa parte da asa. Eu não estou conseguindo quebrar a estação. Eu não estou conseguindo. Se puxar para cá e ir lá por baixo. Quer ver? Eu entendi. As asas estão ligadas aqui atrás. É. Eu não sei que... Eu estou conseguindo quebrar essa parte aqui. A que 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 é, porra. Não. Eu também não é, velho. Como é que eu faço? O que é que eu faço? Eu gostei da minha equipe. E aí cara, a panza nesse jogo é incrível de... difícil. Vai em cima! Tem muito bem minha casa, eu não estou vendo. Que humano! E alfa! Lá em cima! Lá em cima aonde, meu querido? Lá em cima aonde? Vai! Lá em cima! Lá em cima aonde? Lá em cima! Cara, eu estou lá muito na minha cara, eu não estou vendo. Lá em cima! Mano do céu, calma aí. Tá, para cá não é, para cá eu vou voltar. Hum, será que eu tenho que vir aqui assim, ó? Vamos para baixo. Mas não é. Vai! Lá em cima! Cara, mano, eu não estou... Ai, que merda! Vai! Vai! Que merda! Ah, pai, lá em cima! Ah, pai! Lá em cima! Mano, aonde? Aonde? Cara, calma, calma, calma aí, calma aí... O que é isso? Ai mano Será que vamos passar uma hora nessa parte aqui? Lá em cima onde meu garoto? Ah mano que merda Hahahaha Pronto e dei Ainda errei beleza Agora voando Acho que eu tenho que subir lá Pra cá agora Na ultima vez que viemos aqui A gente matou bem elvis por mim Mas que pena Queria mesmo saber o que houve com os guarda A gente teve que se defender Mas quando ele morreu Dizem que ajudamos o lado errado Entendo É isso que eu falo É isso que eu falo Que realmente eu acho que os elfos escuros Os elfos escuros São os certos entre aspas Por acaso que O elfo de luz eles querem roubar Da luz né Tem almas lá Os elfos escuros eles querem defender Querem proteger Ainda está ouvindo uma criatura ferida lá fora Deus Acho que sim Pode ser só a tempestade A gente pode investigar depois de desvendar a profecia da vitente misteriosa Eita Eita Ali A câmara central vai nos levar até o topo Depois da gente passar por mais uma porta de luz Essa parte tem se厚iza Não tem como fazer Mas quando você estiver Acabar Você pode encontrar Isto é um problema A拜 Seguir O seu 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 Tem Ressonita lá de cima. Forma um belo par com a Pedra do Anoitecer. Os Elfos Luminosos tem talento para decoração. Seu pai não deixa nada para trás. Sem limites? Como assim? Poder? Evolução? Ambição! Um pouco vago, não? Beleza! A virada para o lado errado. Como é que a gente arruma isso aí? E se a gente... Deixa que eu agilizo isso. Vou lá tio, vou lá tio. Grande bala. Esse ângulo deve dar certo. Opa! Não deu certo agora ali. Aí, foi. Muito bem. As suas ordens. Bora. A luz de Alpha. Impressionante. Pessoal, foi o seguinte. A gente vai dar aqui uma hora de vídeo. Vamos parar por aqui. Aí, na próxima filada a gente vai continuar. Beleza? Tchau! Tchau! Tchau!